Você já deve ter ouvido falar de uma história de que o brasileiro produz em uma hora aquilo que um norte-americano faz em 15 minutos. E aí eu sei, você logo pensa, é claro, o brasileiro é um indolente, tem um comportamento que prejudica a produtividade, fica só na internet, em redes sociais e por aí vai. Será que essa variável do comportamento é a única a afetar a produtividade das nossas empresas, das nossas indústrias? É sobre isso que eu quero falar. Meu nome é Luciano Doll e esse é o canal Faça Diferente. Veja, as coisas não são bem assim. Precisamos pensar mais estruturalmente, mais sistematicamente. Veja, o cálculo da produtividade de um país é feito pela divisão, pela razão, entre o que o país produz, o famoso PIB, produto interno bruto, dividido pelo tempo de hora trabalhada, a soma das horas que nós brasileiros trabalhamos. Hoje o Brasil, na sua estrutura, produz em uma hora de trabalho o equivalente a 16,75 dólares, enquanto nos Estados Unidos a produção em uma hora é de 67 dólares. Esse cenário não quer dizer que o trabalhador brasileiro seja pior que o trabalhador norte-americano. Tampouco dá para se afirmar que nós brasileiros sejamos mais preguiçosos que os gringos lá fora. Não é isso. Ocorre que lá existe investimento em alguns aspectos que refletem diretamente na produtividade do país. Esses dois aspectos em que eu vou comentar aqui são educação e tecnologia. O Brasil precisa melhorar a educação, sobretudo no nível técnico. Há exemplos de outros países desenvolvidos que dão muita importância a esse nível educacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem muitos cursos superiores de tecnologia, além dos cursos técnicos. Aqui no Brasil damos muita relevância aos bacharéis. Claro que os bacharéis são importantes, mas uma empresa não é formada só de bacharéis e engenheiros. Outro aspecto que influencia diretamente a produtividade de uma empresa é a rotatividade. Quando a empresa precisa substituir um funcionário. Acreditem, nas grandes indústrias, nas grandes empresas, a rotatividade pode chegar até 40% ao ano. Na média, de modo geral, uma empresa gasta de 2 a 5 salários mínimos no momento de trocar um funcionário. Envolvendo desligamento, seleção e treinamento do novo colaborador. Além da educação, precisamos investir mais em tecnologia, na modernização dos processos e, sobretudo, na sua automação. Podemos, sim, melhorar e muito a eficiência das nossas indústrias ao adotar, por exemplo, tecnologias emergentes como inteligência artificial e aprendizado de máquina. Por aqui, esses conceitos são tratados como algo absolutamente fora da realidade. Uma utopia, algo muito distante. Mas em outros países desenvolvidos, isso já é comum. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, encomendado pela Microsoft aqui no Brasil, destaca que se nós investirmos em inteligência artificial nos próximos 15 anos, nós podemos aumentar o nosso PIB em 6,43%. O fato é que estamos muito distantes de países competitivos, de países desenvolvidos, em relação à produtividade. Pelas contas do economista Jorge Arbache, em 1980, nós, brasileiros, produzíamos 670% a mais que os chineses. Já em 2013, passamos a produzir 18% a menos que os chineses. Veja, nesse período, a produtividade do chinês aumentou 895%, enquanto a produtividade nossa, dos brasileiros, cresceu meros 6%. É, minha gente, não tem outro jeito. É tecnologia e educação para que o país seja mais produtivo e, por consequência, mais competitivo. Continue aqui comigo e até o próximo vídeo.